Na nossa série, a Malu é uma menina de quebrada, tá ligado, tio? Então ela é lá da quebrada de São Paulo e ela tem a vivência mais hardcore da quebrada de todas. É essa quebrada, mas é um universo, assim, à parte disso daqui. Eu vejo muito a Malu como eu sou, que é tipo assim, eu vou continuar escrevendo e eu vejo que com a Malu também é assim. E ela é uma menina com uma consciência social gerada pelo movimento hip-hop ali. E isso é muito importante pra ela, porque ela precisa se descobrir nesse lugar, né? Eu acho que São Paulo é uma cidade, é um grande personagem. São Paulo é muito grande e a periferia daqui é muito afastada. E eu vejo muito que, por ser tão afastado, o jovem de elite, ele pode viver a vida dele sem ter nenhum contato, sem ser além da servidão. Fala, tropinha, meu nome é Gabis e eu faço a Malu na série da Ponte Pra Lá. Não percam, hein? Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti